Olá, estamos iniciando mais um New Electro Generation depois de uma pausa de final de ano, recomeço de ano, 2022 chegando e nós retornamos com nossa programação no nosso canal Magi Polidora a partir de agora também a gente vai estar voltando com as nossas lives semanais todas as quartas a partir das 19h30 com In The Mix esse voltado para os grandes clássicos, os grandes bailes, os grandes programas de rádio se você ainda não é inscrito no nosso canal e está gostando do que a gente está compartilhando com vocês considere a possibilidade de estar se inscrevendo, deixando o seu like e compartilhando com outras pessoas para que mais e mais pessoas acessem e tenham conhecimento desse movimento que até hoje está ativo com muitas produções que a gente vai estar compartilhando também nesse ano de 2022 a exemplo dessa sequência que a gente separou para vocês que logo depois da vinheta a gente vai estar apresentando para vocês valeu, see ya First, you turn the time circuits on 1.21 gigawatt 1.21 gigawatt This Saturday night, lightning will strike the clock power electrifying the cable just as the connecting hook makes contact thereby sending 1.21 gigawatts into the flux capacitor and sending you back to 1985 I need a nuclear reaction to generate the 1.21 gigawatts of electricity I need Doc, you don't just walk into a store and buy plutonium 1.21 gigawatt 1.21 gigawatt 1.21 gigawatt 1.21 gigawatt 1.21 gigawatt Tchau, tchau, tchau. Hey doc, we better back up, we don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatts. I need a nuclear reaction to generate the 1.21 gigawatts of electricity. 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatts. Light it, we affect, this electrified track, the flesh for a screw. We are, we are the true devil. We are, we are the true devil. We are, we are the true. We are, the flesh for a screw. Let's go. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Increase the boom Música Pusha to the red Overheat your amps Till the system's dead Música Gonna rock the room Gonna pump the sound Increase the boom Overload meltdown Música 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 Going to make you dance Pusha to the red Overheat your amps Till the system's dead Música 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 Se inscreva no canal 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 E assim encerramos mais uma edição do nosso New Electro Generation Já agradecendo a galera que tem dado retorno pra gente aí New Electro Generation See ya